Música Secretaria de Estado da Comunicação Social, Radetem, população do Timor-Leste, Barakliu, prefere, acompanhe a televisão Rússi Relyur. Três, dois, dois e meio, um. Eu acho que o Timor-Leste prefere fazer a televisão Rússi Relyur. Eu acho que o Timor-Leste tem a televisão Rússi Relyur. Eu acho que o valor é Rússi Relyur, mas promove o Timor-Leste Rússi Relyur. A cultura não é identidade de Rússi Relyur, mas é bom para o Timor-Leste. Não é essa ameaça, mas é a autonomia, a cultura fraco-lheu. O Railar não compromete a instituição democrática, não é democracia, não é independência. O problema não é, primeiro-ministro, que irá lachanando os mãos, o rússi de Rússi Relyur do Bucatuir. O irmão está em Rússi Relyur, que é o MnTL e nós, lá tem, e depois que eu estou, que eu tenho, lhe li a sociedade e a dili sem me atuir em minhas informações. Então, eu acho que é muito bom para a televisão indonésia, também, para o Bússi Relyur. Se não é importante, se não é, ela gosta de batuir no noticiário. Mas, hoje nós temos, não é? Tuir a Constituição Rússi, temos cultura. E a Constituição do RTL, artigo 8.0.10, emarroto e direito da liberdade, qualia no direito a torreta na informação nebeloz. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.